Oração de proteção do Espírito Santo Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um momento em que nos encontramos para orar aqui no canal. Hoje vamos elevar nossas vozes e corações em uma poderosa oração, pedindo a proteção do Espírito Santo para nossa casa, nosso trabalho e nossas vidas. Neste mundo repleto de desafios e incertezas, é reconfortante saber que temos a presença constante do Espírito Santo para nos guiar e proteger. Ele é nossa fortaleza, nosso consolador e nossa fonte inesgotável de sabedoria e amor. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de pedir que além de rezar pelos seus pedidos, você também dedicasse a oração a todos os inscritos no canal que estão orando e fazendo seus pedidos. Assim, você fortalece a oração delas, da mesma forma que haverá milhares de pessoas orando por você e seus pedidos, todos confiando plenamente no poder restaurador de Deus para renovar as suas forças e avivar a sua fé. Faça seu pedido em voz alta ou em pensamento, mas não se esqueça de escrever amém nos comentários, para potencializar a manifestação do poder do Espírito Santo em sua vida. Lembre-se, a palavra de fé tem poder. Agora vamos nos preparar para este momento sagrado. Respire fundo, acalme o seu coração e abra-se para receber as bênçãos que estão por vir. Que o Espírito Santo derrame sobre você sua luz, amor e proteção. Vamos orar juntos. Amado Espírito Santo, neste momento nos aproximamos de ti com corações humildes e agradecidos. Tu que és o Consolador prometido por Jesus, vem e envolve-nos com tua presença amorosa. Pedimos que tua proteção divina seja como um escudo impenetrável ao redor de nossas vidas. Pai Celestial, em tua infinita bondade, enviaste o Espírito Santo para nos guiar e fortalecer. Rogamos que ele nos preencha com sua sabedoria, nos capacitando a ter clareza para identificar os caminhos seguros e nos afastar de todo o mal. Que sua luz dissipe as trevas que possam nos cercar. Senhor, neste momento, peço que ouças o clamor silencioso do coração de cada irmão ou irmã que está em oração. Espírito Santo, atende aos pedidos feitos com fé e fervor. Manifesta teu poder protetor na vida de cada um que clama por tua intervenção. Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito Santo seja como uma fortaleza intransponível ao nosso redor. Que ele nos proteja de todo perigo, visível e invisível, afastando as armadilhas do mal e destruindo toda obra das trevas que tente nos atingir. Espírito da verdade, sela-nos com tua presença, guarda nossos pensamentos, palavras e ações. Que possamos caminhar seguros, sabendo que estamos sob tua proteção constante. Agradecemos por tua fidelidade e amor incondicional. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha certeza de que o Espírito Santo está agindo em sua vida neste exato momento. A proteção divina já foi liberada sobre você, sua família e tudo o que lhe pertence. Permaneça firme na fé, confiante de que o poder do Espírito Santo está operando milagres em sua vida. Lembre-se sempre, você é filho amado de Deus e nada poderá separar você do seu amor. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e fazer os seus pedidos nos comentários. A sua participação é muito importante para que possamos levar esperança e conforto a mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie e proteja em todos os momentos da sua vida. Te aguardo amanhã para mais um momento especial de oração. Que a paz do Senhor esteja sempre com você.